Você sabe a diferença de suplá para lugar americano? Hoje eu vou te ensinar. Muitas pessoas acham que o lugar americano é o de tecido e o suplá é uma peça rígida e hoje eu vou te mostrar que não é bem assim. Na verdade, existem lugares americanos rígidos também, como por exemplo, essa peça que eu tenho aqui de palha. Como que eu sei que ela é um lugar americano? Pelo diâmetro, os lugares americanos têm cerca de 38 centímetros e ela não tem o côncavo para apoio do prato. Sempre que eu usar um lugar americano, seja ele de tecido, seja ele rígido, ele estará fazendo a função da roupa de mesa. Então eu não uso toalha nem caminho de mesa, eu uso apenas o lugar americano. E ao colocar o prato sobre o lugar americano, os talheres também ficam em cima dessa peça. Já o suplá, ele tem outra função. É uma peça decorativa, ela vai em cima da roupa de mesa, você pode usar o suplá em cima da toalha, do caminho de mesa e do lugar americano. E ela tem a função de proteger a sua roupa de mesa de respingos de comida. Ela tem esse espaço côncavo no meio para encaixe do prato e os talheres não vão sobre essa peça. Essa peça é única e exclusivamente para o prato. E os talheres ficam de fora. No caso de usar um lugar americano, os talheres ficam sobre o lugar americano, olha só. Agora vamos de curiosidade, a peça mais polêmica do mundo da mesa posta. A base de MDF com as famosas capinhas que a gente adora. Essa peça é uma invenção brasileira, ela não é nem um lugar americano, nem um suplá. Ela faz a função que você escolher. Como que você determina qual será o papel dessa peça na sua mesa? Com a posição dos talheres. Então você coloca essa peça sobre a mesa e o seu prato. Se ela fizer a função de suplá, os talheres ficam fora dela. Se ela for fazer a função de lugar americano, os talheres ficam sobre ela. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha para mais dicas.